E a proposta que nós temos para a reflexão da noite não é uma tentativa de amarrar aquilo que Kardec construiu, mas apenas de oferecer uma possibilidade de leitura que nos auxilie na compreensão desse magnífico trabalho do Codificador. Então, como poderiam ser organizadas as leis morais presentes na terceira parte de O Livro dos Espíritos para que a gente entenda o critério utilizado pelo Codificador? E chegamos, então, a uma proposta pedagógica que serve apenas e tão somente como uma orientação a fim de que possamos todos estudar e viver essa parte tão importante de O Livro dos Espíritos, que, como dissemos, é a contribuição do Espiritismo para a evolução do pensamento religioso na Terra. nós poderíamos dividir as leis morais em três grupos. Leis que se referem à relação entre o homem e Deus, as obrigações da criatura para com o Criador, os alicerces desse relacionamento, as fontes desse sentimento que nos faz buscar a nossa origem, que nos faz sentir falta dessa integração com o nosso Pai. No primeiro grupo, então, estariam essas leis. No segundo grupo, leis que dizem respeito às nossas obrigações para conosco mesmo. não mais o ser humano perante Deus, agora, o ser humano perante a sua própria consciência, diante da sua própria evolução. E, por fim, aquelas leis que regem as relações do ser humano com o seu próximo. três grupos de leis, todas regendo relações, relações, relacionamentos, do homem para com Deus, o homem para consigo mesmo e o homem para com o seu próximo. Relações que podem ser resumidas em uma palavra, amor. porque amor é um ato de colocar-se em relação com o outro ou comigo mesmo. Já que a regra áurea diz amar ao próximo como a si mesmo. Compreendendo, então, esses três grandes grupos de leis morais, já de início, podemos depreender que a nossa relação com a própria consciência conosco mesmo e a nossa relação com o próximo possuem um alicerce. a nossa relação com o Criador. A maneira como nos relacionamos com Deus irá fundamentar, irá inspirar as nossas demais relações. a nossa relação com o Criador é fonte mantenedora de todos os outros relacionamentos. por isso, o primeiro mandamento da lei mosaica é amar a Deus sobre todas as coisas. Nesse primeiro grupo, então, dessas leis que regem a relação da criatura com o Criador, nós temos o capítulo um e o capítulo dois da terceira parte. Capítulo um, lei divina ou natural? Capítulo dois, lei de adoração. Primeira lei, e aqui está a contribuição genuína do ensino dos Espíritos para o órbito terreno. Os vanguardeiros do progresso espiritual sob as ordens do Espírito de verdade voltam aos caminhos empoeirados da carne e apontam os caminhos do infinito para os encarnados. É a primeira lei, lei divina ou natural. Questão 614 os Espíritos vão dizer a lei natural é a lei de Deus. Aqui séculos de antagonismos são dissolvidos em uma compreensão mais abrangente. Porque até então nós separávamos a lei que rege a matéria, a lei que rege o movimento dos astros, a lei que rege as substâncias químicas é uma lei. E as leis que dizem respeito a Deus são leis religiosas. Essa é a grande dificuldade das pessoas compreenderem o aspecto religioso do Espiritismo. porque para a doutrina espírita a lei que rege a ligação química do hidrogênio com o oxigênio é uma lei divina. A lei que rege a gravitação universal é uma lei divina. A lei que rege os fenômenos eletromagnéticos é uma lei divina. E é por isso que na questão 617 os Espíritos irão dizer todas as leis da natureza são leis divinas. Visto que Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria física, química, biologia, geografia, história, sociologia, economia, política, direito, etc. O sábio estuda essas leis. O homem de bem estuda e pratica as leis da alma. há aqui então uma unificação das leis do universo. É por isso que o cientista sincero e honesto no seu campo de pesquisa é na verdade um sacerdote de Deus. porque ao estudar as leis da natureza está estudando as leis divinas. Todas as leis da natureza são leis divinas. No Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro em que Kardec irá desenvolver as leis morais. Kardec escreve uma obra para ele explicar as leis morais. Portanto, quando o Espírita diz o nome Jesus, quando o Espírita diz Evangelho, ele quer dizer terceira parte do livro dos Espíritos. É importante frisar isso. Portanto, Kardec escreveu os seguintes capítulos para explicar essas duas leis. A primeira, lei divina natural, e a segunda, eu esqueci de comentar a segunda antes de passar para o Evangelho segundo o Espiritismo, a segunda é a lei de adoração. Questão 653, a verdadeira adoração é a do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor vos observa. e esse é o desafio da religiosidade espírita, porque quando eu entro no meu ambiente de trabalho na comarca de contagem e eu pego o processo, eu sei que Deus está me observando. eu tenho saudade do tempo em que religiosidade era para o templo, então, quando eu andava na rua era uma coisa, aí, quando era religioso é quando eu entrava dentro da igreja, hoje não, hoje andar nas ruas, as ruas são templos, o ambiente de trabalho é uma igreja, quando eu abro a porta da minha casa, eu estou entrando em um santuário, porque a verdadeira adoração é a do coração, questão 659, a prece é um ato de adoração, percebam que aqui todo aquele conjunto de ações materiais, de rituais, fica para trás e subsiste um ato interior que a prece, a oração, orar a Deus é pensar nele, isso é o que os Espíritos estão dizendo, questão 659, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele, então, por que o Espírita ora? Questão 659, o Espírita ora, porque ele quer pensar em Deus, ele quer se aproximar de Deus, e ele quer colocar-se em comunicação com Deus, ele quer dialogar com Deus, não é pouco, e isso você pode fazer na rua, em uma cabana, em um barraco, em um palácio, com os pés descalços, no agreste brasileiro, ou com sapatos bonitos na Avenida Paulista, porque a prece está disponível para todos os Espíritos, ela só pede um pensamento disciplinado e um coração amoroso, pela prece podemos fazer três coisas, louvar, pedir e agradecer, nós somos peritos em pedir, não é? eu faço uma oração, pai, protege minha mãe, meu pai, meus filhos, minha esposa, minha família, protege, é um pitotório, não é? Mas, há quanto tempo você não faz uma oração pura, só agradecendo? fazer uma lista de todas as bênçãos na sua vida e fazer aquela oração, Deus, meu pai, eu te agradeço por isso, te agradeço por isso, te agradeço por isso, te agradeço por isso, pai, a prece acabou, não vou pedir nada, hoje é só agradecer. Por quê? Porque Deus precisa da sua gratidão? Não. Então, por que que eu tenho que fazer uma prece agradecendo a Deus? Porque, na minha relação com Deus, eu preciso desenvolver gratidão. Porque, quem não tem gratidão, nunca vai ser feliz, porque você pode dar o universo para ele, que ele vai sentir falta de alguma coisa. só o grato sente-se feliz. Prece de louvor, essa é desconhecida, completamente desconhecida, nós quase não fazemos. Por que a prece de louvor? Porque Deus precisa dos seus elogios? Porque Deus precisa de palmas? não. Porque, na prece de louvor, você reconhece a grandeza de Deus. Você é atenta para a grandiosidade da sua obra. E, é preciso exercitar o olhar para ver o bem. O bem é como água de coco. Tem uma casca, tem uma carapaça verde, depois tem uma casca dura, depois tem uma polpa branca, aí a água está lá. Então, lei divina ou natural, lei de adoração, são as leis do livro dos Espíritos. Terceira parte, e Kardec irá desenvolver essas leis no Evangelho segundo o Espiritismo, nos seguintes capítulos. Capítulo 1, não vim destruir a lei. Porque, no último item desse capítulo, há uma mensagem intitulada Aliança entre a ciência e a religião. Por quê? Por que esse item? Aliança da ciência e da religião? Porque, exatamente, nós aprendemos que a lei divina ou natural é a mesma. portanto, não tem razão o homem de bem brigar com o sábio ou o sábio brigar com o homem de bem, porque eles estão estudando a mesma lei. Capítulo 2, meu reino não é deste mundo, porque, sem uma compreensão das fontes espirituais da vida e da hierarquia espiritual superior, nós não compreendemos a figura de Jesus. Capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai. Capítulo 16, não se pode servir a Deus e a mamon. Um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que trata direto da nossa relação com Deus, você obedece a quem? Ao Deus do dinheiro, mamon ou a Deus? Então, hoje as pessoas dizem assim, mas o Brasil está numa situação muito difícil, é claro, nós substituímos Deus por mamon. As pessoas preferem perder a dignidade do que perder dinheiro. Não se pode servir a Deus e a mamon. Capítulo 19, a fé transporta montanhas. capítulo 27, pedi e obtereis um capítulo que fala sobre a prece. E o capítulo 28, uma coletânea de preces espíritas. Eu sempre ficava me perguntando, por que Kardec escreveu uma coletânea de preces? Depois eu vim entender a um ditado muito antigo em latim que diz assim, lex orandi lex credendi. O que você ora é o que você crê. Ou, lex orandi statuati legem credendi. O estatuto da oração é o estatuto da crença. Portanto, se você quiser um resumo do espiritismo, leia a coletânea de preces espíritas. Na coletânea de preces espíritas, Kardec resume o espiritismo naquelas preces. Todos os pontos básicos do espiritismo estão lá nas preces espíritas. É por quê? Porque lá Kardec nos ensina a orar agora com uma nova concepção espírita da vida. uma oração que inclui Deus, Espírito, evolução, reencarnação, lei de causa e efeito, influência dos espíritos em nossa vida, está lá, tudo resumido. Para que, orando, aprofundemos o nosso pensamento nas bases do consolador prometido. E, adivinha, é exatamente na lei de adoração, é exatamente na lei de adoração que você vai encontrar uma questão, que é a questão 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta é Jesus. Porque, no Espiritismo, Jesus transcende o símbolo religioso, transcende. Em doutrina espírita, Jesus é guia, guia, Jesus é modelo, porque, se tratando de lei moral, importa o que você pratica, seu hábito. Por isso, nós precisamos de um modelo, de alguém para observar, de alguém para imitar. Nós somos seres que imitam, no bom sentido da palavra. Nós sempre copiamos. Quando você estuda um instrumento musical com um grande músico, na verdade, você está absorvendo desse músico o que ele conquistou, a experiência que ele tem. Então, o que a lei de adoração vem nos revelar, na questão 625, que Jesus é aquele Espírito que já está onde nós queremos chegar. portanto, Jesus é o nosso futuro. É o nosso porto de chegada em se tratando de evolução na Terra. Aqui, então, eu quero só, vou correr, eu quero só deixar um gostinho, para que todo mundo tenha aquela vontade de ir lá depois, no livro dos Espíritos, no Evangelho e aprofundar nisso. Obrigações da criatura para com o Criador. Segunda parte das leis morais, as obrigações do ser humano para com ele mesmo. E, adivinha, capítulo 3, lei do trabalho, é a primeira. lei do trabalho, capítulo 4, lei de reprodução, lei de conservação, capítulo 5, capítulo 6, lei de destruição, capítulo 12, perfeição moral, lei da perfeição moral, essa é a maior obrigação que nós temos para com nossa consciência. Obrigação de perfeição moral, ou de aperfeiçoamento moral. Por quê? Código penal da vida futura, livro céu e inferno, para cada imperfeição que você tem, para cada imperfeição que eu ou que você tem, isso representa um sofrimento e uma privação de gozo. Kardec chega a fazer uma matemática, alguém que tem dez imperfeições, tem dez causas de sofrimento na sua encarnação. Eu não estou falando de karma, é mais que isso, você pode não ter o karma, mas você provoca o sofrimento, por causa da imperfeição, querem ver? A pessoa que tem a imperfeição do egoísmo, o egoísta sofre de solidão, por quê? Porque quanto mais ele pensa apenas nele, mais ele afasta as pessoas dele, é ele que está fazendo isso, não é ninguém que está fazendo com ele, é ele que está provocando, então, ele não consegue usufruir do convívio com os outros seres humanos, por que ele não consegue gozar na relação com o semelhante, usufruir, gozar no sentido de plenitude, de felicidade, por que não consegue? Por conta da imperfeição dele chamada egoísmo. olha que sabedoria de Kardec, portanto, a nossa principal obrigação para conosco, você quer ser feliz? Quer ser feliz? Então, elimine suas imperfeições morais, vá nas causas, perfeição moral, e como que faz isso? Trabalho, lei de conservação e lei de destruição, algumas coisas terão que ser abandonadas, algumas coisas terão que ser destruídas, outras serão conservadas, outras serão reproduzidas, estão aí as leis, e no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec destina alguns capítulos que vão explicar essas leis, essas obrigações que nós temos para conosco mesmo, capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, reencarnação, por quê? Porque a reencarnação é a oportunidade que Deus nos dá de através do trabalho atingir a perfeição moral, não é? Capítulo 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, as bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que têm puro coração, bem-aventurados os mansos e os pacíficos, bem-aventurados os misericordiosos, por quê? Todas essas bem-aventuranças, porque essas bem-aventuranças são as virtudes que garantem a felicidade. Então, o Espiritismo nos ensina a ser feliz? Sim, sim, o Espiritismo nos ensina a ser feliz, qual o caminho? Bem-aventurados os aflitos, aceita os sofrimentos, bem-aventurados os pobres de espírito, seja humilde, bem-aventurados os que têm puro coração, cuidado com as suas intenções. Os Espíritos dizem, Deus julga as intenções, as intenções, se as suas intenções não são puras, seu coração não é puro, pureza de coração, bem-aventurados os mansos e pacíficos, nós precisamos descobrir a força da mansuetude, o manso é mais poderoso que o super-homem, muito mais, muito mais, e bem-aventurados os misericordiosos, misericórdia, é o caminho da felicidade, e tem o capítulo 17, Sede Perfeitos, Sede Perfeitos, é o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Kardec irá explicar a lei de perfeição moral, que é o capítulo 12 da terceira parte do livro dos Espíritos, capítulo 23, estranha moral, porque há frases de Jesus, há ensinos de Jesus, que aparentemente são contraditórios, então Kardec lista todos eles e explica que não há contradição, o problema é de linguagem, capítulo 25, buscai e acharei, porque Deus premia quem trabalha, quem busca, encontra quem procura, e nós sempre encontramos o que procuramos, há uma mensagem de Emmanuel, muito linda, que diz assim, se você insistentemente foca nos defeitos dos outros, todos os defeitos vão te rodear, porque é o que você está buscando, mas se você foca e procura a qualidade e a parte boa das pessoas, todas as qualidades vão estar ao teu redor, porque é o que você está buscando, se você é uma pessoa que busca conflito, que está sempre nervosa, que está sempre falando mais agressivo, que está sempre provocando, você vai viver no inferno, da hora que você acordar, a hora que você acordar, porque você vai brigar até no plano espiritual, porque é o que você está buscando, buscar e achareis, e aqui se encerram as leis que dizem respeito a nossa relação para conosco mesmo, e por fim, agora, aqui nos chama a atenção, não é, Salvo? A pedagogia de Kardec, a pedagogia de Kardec, parte terceira, agora, as leis que regem as minhas relações com o meu próximo, primeira lei, capítulo sete, lei de sociedade, lei de sociedade, que é uma lei que nós estamos com dificuldade de viver, por isso estamos tendo tanto problema, nós estamos com muita dificuldade de entender que vivemos em sociedade, o que significa viver em sociedade, por que existe um sinal vermelho para você, para que exista um verde para o outro, porque se tiver só sinal verde, o que vai acontecer? Eu vou viver numa constante insegurança, num constante clima de acidente e de tragédia, então, o que que é lei de sociedade? A lei de sociedade regula o usufruto da vida, dos direitos, para que todos possamos usufruir e viver em paz, olha, nossa primeira obrigação para o próximo, lei de sociedade, capítulo oito, lei do progresso, lei do progresso, então, quando nós dizemos assim, ou meu amigo, a sua ideia é muito boa, mas aqui tem quarenta anos que a gente faz assim, aí é bom convidar a pessoa para ler o capítulo oito, lei do progresso, lei do progresso, existe uma lei do progresso que não vai permitir que você fique eternamente fazendo a mesma coisa, vai melhorar, então, o que você faz hoje, vai melhorar, daqui cem anos, vai melhorar, daqui duzentos, vai melhorar, lei do progresso, é maravilhoso isso, capítulo nove, lei de igualdade, lei de igualdade, é o nosso grande problema, porque segundo os grandes estudiosos da criminalidade e da violência, uma das grandes causas, não é a única, é óbvio, que um fenômeno complexo não tem uma causa só, tem múltiplas causas, mas uma das maiores causas do aumento da violência é a desigualdade, lei de igualdade é uma lei divina, Deus não faz acepção entre os seus filhos, não faz, capítulo dez, lei de liberdade, liberdade, e o primeiro a obedecer essa lei é nosso próprio criador, que não violenta nosso livre-arbítrio, mesmo sabendo que nós estamos tomando a pior decisão, lei de liberdade, e o capítulo onze, essa lei extraordinária, que é um coroamento, uma síntese de todas as outras, lei de justiça, amor e caridade, justiça, amor e caridade, para terminar, para dar continuidade com o evangelho por Emmanuel, Kardec desenvolve essas leis no capítulo seis, o Cristo Consolador, mas Haroldo, o que o capítulo Cristo Consolador tem a ver com as leis que regem meu relacionamento com o próximo? Ora, não existe uma lei de justiça, amor e caridade? Então, alguém aqui imagina que o Cristo, governador do orbe, não pratica caridade? O Cristo Consolador é Jesus exercendo a caridade para conosco, nos consolando, nos orientando, nos fortalecendo, nos amparando, nos indicando rumos, nos sustentando, é a caridade do Cristo para com seus irmãos mais jovens. Capítulo onze, amar ao próximo como a si mesmo, amar ao próximo como a si mesmo. Capítulo doze, amar os vossos inimigos, em que Kardec faz questão de explicar, amor aos inimigos não é sentir pelo inimigo a mesma afeição e o mesmo carinho que eu sinto pela pessoa que eu amo, não, amar os inimigos é reconhecer que embora eles tenham me feito mal, embora eles me critiquem, embora eles me detestem, eles não perdem o valor que eles têm ter ante Deus, simplesmente porque me prejudicaram. A pessoa pode me causar um imenso mal, mas ela não perde o valor dela de espírito imortal. Por isso, amar os inimigos é respeitar a natureza divina dessas pessoas. Capítulo 13 Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a mão direita, que é um ditado popular que Jesus utiliza, não é? Nem mesmo a sua outra mão deve saber o que você faz. A nossa ação no bem não deve ser uma ação de promoção pessoal. Capítulo 15 Capítulo 14 Honrai a vossa pai e a vossa mãe respeitar aqueles que nos deram o elemento mais precioso que é a vida. Ao nos dar a vida, eles já nos deram tudo, não estão obrigados a dar mais nada. É bom pensar nessa perspectiva, que assim a gente honra. os pais. Capítulo 15 Fora da caridade não há salvação, capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Por quê? Porque o processo de seleção é um processo que nós mesmos fazemos conosco. Muitos perguntam assim, por que a crise na transição planetária está tão intensa? porque todos os espíritos precisam ter a oportunidade de se definir. Então, o mundo hoje, de grosseiro modo, é um grande self-sense. Você pode se servir de tudo, desde o pior e do grotesco ao sublime, mas com um detalhe, quando você chegar com seu prato na balança e pesar e começar a comer, você definiu seu destino. É você que escolheu. E, dependendo do prato, precisará ocorrer uma transferência para um outro ambiente mais adequado as opções daquele Espírito. Capítulo 20, os trabalhadores da última hora, da última hora. Os trabalhadores da transição planetária. Todos nós temos consciência do Evangelho, são sendo convocados nesta última hora, ao trabalho mais árduo que já foi feito até hoje. Capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. O que mais existe hoje é canto da sereia, mas, Jesus deixou uma fórmula, conhece-se a árvore pelo fruto, é pelo fruto, não é pela folha, não é pelo tronco, não são pelas palavras bonitas, é pelo fruto. Capítulo 22, não separeis o que Deus juntou, que é a mensagem que lemos hoje à tarde de André Luiz, respeite tudo, respeite as coisas nos lugares em que elas estão, porque é em razão de interferirmos na lei divina e causarmos dissensão, que nós pagamos um alto tributo de sofrimento na nossa evolução. Capítulo 24, não ponhais a candeia debaixo do alqueire, por quê? Não colocar a luz, não esconder a luz, por quê? Porque nós somos o resultado de muitas mãos, para que nós estivéssemos aqui hoje, muitos avalizaram, intercederam, sustentaram, apoiaram, fora os que nos receberam na carne, nos educaram, nos trouxeram até aqui, nós somos devedores de muitas mãos e é natural que o Criador peça uma retribuição ao próximo. A gente entrega ao outro o que recebeu, em auxílio, em apoio, capítulo 26, dai de graça o que de graça recebejas. o que é de César é de César, a conta de luz do grupo espírita é de César, essa tem que ser cotizada entre os frequentadores da casa, de graça, porque ela não é de graça, mas, a mediunidade é uma dádiva. Os dons espirituais são dádivas, recebidas gratuitamente e devem ser mantidas nessa condição, porque estão na esfera do reino de Deus. Esse é o breve resumo que nós gostaríamos de fazer para dizer o seguinte, quando você tiver alguma dúvida sobre o que o Espiritismo diz sobre Jesus, sobre o que o Espiritismo diz sobre o Evangelho e sobre o aspecto religioso do Espiritismo, leia, sinta e pratique as leis morais. Muito obrigado. Obrigado.